Mecânica Geraldo, um dos patrocinadores dessa janta hoje aí, tá? Me parece que esse aqui vai dar também, pra pagar o músico, mil reais. Parece, tenho certeza. Um beijo, moleque. Você é o responsável pela Mecânica Geraldo, chega aí. O nome está aparecendo aqui. Meu querido, tudo certificado aí? Obrigado pela parceria dessa janta aí. Falca aqui, tem mais um presentinho aí. Esse aqui sim, esse vai custar mil reais aqui. Isso aqui é uma participação, meu querido. Da janta semana para o filho aí, uma lembrancinha, para que ele vai lá para o final. Muito obrigado. Temos aqui um outro aqui. Mecânica Paulino. É o mesmo? E aqui está, uma lembrancinha da semana, Valby. Obrigado, meu querido. Eu que agradeço a parceria de vocês aí. E o ano que vem a gente conta de novo com vocês aí. E depois, depois, depois da janta, elas vão ter uma surpresinha aí, tá? Não vou falar nada agora para ficar todo mundo pensando o que vai ser aí, mas depois vai e quer. É só o Marcio. É só o Marcio, muito obrigado. Tá? Obrigado para a gente, ó. Vai a lembrancinha aí. É isso aí, a gente, antigamente era retrato, não é? É, hoje é. Seu? Como é que é o nome? Eu não sou antigo. É que patrão do Piquete tem que falar meio difícil de vez em quando. É, 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 é. Esse aqui é um certificado, é, todos os certificados são especiais, tá? Mas esse aqui eu vou passar para uma pessoa que eu amo demais, tá? Dona Rosse, modas, variedades, faz favor. E essa aí tu só tira retrato aí. Claro. Tá aqui, meu amor, certificado. Dá uma lembrancinha aí, na segunda fala do Piquete. Tá aqui, meu amor, certificado. Tá aqui, meu amor, certificado. E depois nós temos aqui, ó. É Luiz Felipe Barbosa. Jeremias, Luiz Batista. É, Júlio. E aí, por favor, entornado. Deu. Nosso assador, para quem não conhece, aqui no ônibus, esse é o... Ele botou, para assar na churrasqueira ali, ele botava, o Timar ali fez um tablado para ele ali, porque não alcançava lá em cima da fronteira. Aí tem que ficar um tablado com carvão. Mas que ele gastou o carvão, não conseguia enxergar a carne mais. Não, cara, é bem bom. Tá aqui, meu bem, muito obrigado. Nosso assador oficial. É o primeiro do nascimento da nossa cozinheira, que pilota aqui o fogão ali, pilota 100 metros. Agora sim, agora, essa aqui é outra pessoa especial, hein, nas nossas vidas aqui no piquete. É a que coordena toda a cozinha ali, e limpa o salão, fecha tudo, que perfeito está. Está aqui, Dona Maria Ribeiro, o nascimento certificado da senhora. Muito obrigado, para a senhora participar da nossa faculdade. E agradeço a presença de todos e todos os nossos patrocinadores, que é a Mecânica Paulina, Mecânica Geraldo, RS Celular e Rússimo As Variedades. Muito obrigado pela parceria, e o ano que vem é sempre de volta. E o ano que vem é sempre de volta. Uma concha com feijão lá, mais uma concha com feijão. Mais uma concha com feijão. E o ano que vem é sempre de volta. E o ano que vem é sempre de volta. Oi, 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 oi! Eu vou dançar, eu quero o meu amor, pois o melhor não vem Eu amo a cabeça, eu quero o meu amor Eu amo a cabeça, eu quero o meu amor Um amor assim é pra sempre, é tua eternidade E tudo por ela, ninguém duvida Um amor assim é pra sempre 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 Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí 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 Olha aí